Meditações para o Advento, por Santo Afonso Maria de Ligório Meditação 4 Ubi veneti plenitudo temporis, misi Deus filium suum. Quando se completaram os tempos, Deus enviou o seu Filho. Considera como Deus deixou passar quatro mil anos depois do pecado de Adão antes de mandar à terra o seu Filho para resgatar o mundo. Que trevas e que males reinaram entretanto sobre a terra. O verdadeiro Deus não era conhecido nem adorado, a não ser num canto do mundo. Em toda parte reinava a idolatria. Adoravam-se, como deuses, os demônios, os animais e as pedras. Mas admiremos aqui a sabedoria divina. Difere a vinda do Redentor para torná-la mais apreciada dos homens. Difere-a para melhor se conhecer a malícia do pecado, a necessidade do remédio e a graça do Salvador. Se Jesus Cristo tivesse vindo logo após o pecado de Adão, não se teria podido apreciar a grandeza desse benefício. Agradeçamos, pois, a bondade de Deus para conosco, fazendo-nos nascer depois de cumprida a grande obra da redenção. Eis que é chegada essa época feliz chamada a plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob o jugo da lei. Essa expressão marca a plenitude da graça que o Filho de Deus veio comunicar aos homens pela redenção. O anjo é enviado como embaixador na cidade de Nazaré à Virgem Maria para lhe anunciar a vinda do Verbo, que quer encarnar-se em seu seio. O anjo a saúda, chamando-a cheia de graça e bendita entre as mulheres. Ouvindo esses louvores, a humilde virgem, escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, perturba-se em sua profunda humildade. Mas o anjo a anima e diz-lhe ter ela achado graça junto de Deus, isto é, aquela graça da qual resultaria a paz entre Deus e os homens e a reparação das ruínas devidas ao pecado. Revela-lhe, depois, o nome de Jesus, o Salvador, que deve dar a seu Filho, e acrescenta que esse Filho é o próprio Filho de Deus, que deve resgatar o mundo e assim reinar sobre os corações dos homens. Enfim, Maria, consente em ser a mãe de tão nobre Filho. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E ao mesmo instante, o Verbo eterno se fez carne e torna-se homem. E o Verbo se fez carne. Rendamos graças a esse Filho e também a essa mãe, que consentindo em ser a mãe de tal Filho, consente em ser a mãe de nossa salvação, e por isso mesmo uma mãe de dores. Desde então ela se resigna a ser mergulhada num abismo de dores, que lhe devia custar a sua qualidade de mãe de um Filho vindo ao mundo para sofrer e morrer pelos homens. Afetos e súplicas Ao Verbo divino feito o homem por mim, embora vos veja tão humilhado e feito criança no seio de Maria, confesso-vos e reconheço-vos por meu Senhor e Rei, mas Rei de amor, meu caro Salvador. Já que viestes a este mundo revestir-vos da nossa miserável carne para reinar sobre os nossos corações, a vim de estabelecer o vosso reino também no meu coração, sujeito outrora ao domínio dos vossos inimigos, mas que agora é vosso, como espero. Quero que seja ele sempre vosso, e que vós sejais de hoje em diante o seu único Senhor. Reinai no meio de vossos inimigos. Os outros reis reinam pela força das armas. Vós, ao contrário, vindes reinar pela força do amor. Por isso não vindes com pompas reais, não vindes revestido de púrpura e ouro, ornado de cedro e coroa, nem rodeado de exércitos de soldados. Nasceis num estábulo pobre, abandonado, e sereis colocado num presépio sobre um pouco de palha, porque assim quereis começar a reinar sobre os corações. Ah, meu Rei Infante, como pude revoltar-me tantas vezes contra vós e viver tanto tempo na vossa inimizade, na privação da vossa graça, quando vós, para obrigar-me a amar-vos, despusestes a vossa majestade divina, e vos humilhastes tanto que tomastes a forma de uma criança numa gruta, depois a de um operário numa oficina, e, enfim, a de um condenado na cruz. Oh, feliz de mim, se agora que saí, como espero, da escravidão de Lúcifer, me deixar dominar sempre por vós e por vosso amor. Ó Jesus, meu Rei, que sois tão amável, e que amais tanto as almas, tomai posse de toda a minha alma. Eu vou-la dou sem reserva. Aceitai que ela vos sirva sempre, e que vos sirva por amor. A vossa majestade merece ser temida, mas a vossa bondade merece ainda mais ser amada. Ó meu Rei, vós sois e sereis para sempre o meu único amor, e o único temor que terei será o de desgostar-vos. Assim o espero. Ajudai-me com a vossa graça, minha amada soberana Maria. Vós haveis de obter-me a graça de ser fiel a esse Rei querido de minha alma. Amém.